Uma mula foi detectada A boca vai ser escura 20km de chão Ah, terra Ah, fi, levantei o truque da mulona aqui Saiu o corcumeno A bicha pula a veinha Patim barrando E vai, vai Ah, já achei uma Scania Tolada Ah, daqui a pouco um outro caminhãozinho lá Ih, a mulona vai embora, fi Fica não, hein Só se ela encostar o peito mesmo no chão Você tá doido Um mentiroso foi detectado